Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui com mais um Café com Estilo Tchim, tchim, tchim Então a nossa convidada especial de hoje é a Gislaine Otto Nossa experta em imagem formada aqui pela JB Academy E ela vai compartilhar com vocês um pouquinho da história dela Gi, tudo bem? Obrigada por você que está com o convite Muito obrigada Minas, muito legal aqui É o seguinte, eu sou formada pela JB Academy do ano passado Não, 2016 O Gi vai ser corta Não, não corta nada, continua Então, eu sou formada em 2016 pela JB Academy E no decorrer dessa minha nova carreira Eu me aperfeiçoei em curso Nova carreira, porque olha Primeiro que a gente se formou junto em administração de empresas em 2001 Depois que faculdade que você fez? Eu comecei a fazer o donto, eu parei Daí terminei, fiz o técnico em prós Terminei, aí engravidei E fui nessa Nessa hora E ajustei ali atrás, né? A gente sempre se encontrava Falei, não, vou fazer esse curso de consultoria E eu fiz e adorei E agora a minha especialidade é cores Então... Mas a cor já tem desde 2019, gente Já escolhi, ó Ficou linda Ficou linda Obrigada Então... E esse ano meu foco foi para o varejo Então eu tô fazendo cores nas clientes e nas lojas que eu tenho parceria Então esse trabalho é bem legal, gente Porque até eu tava conversando antes aqui com a Gi Pensa, é um laser nicho, né? Não deixa de ser Então a Gi fez o curso de consultoria de imagem Mas daí ela descobriu qual era o nicho que ela gostava mais O que ela se identificava mais Então ela se especializou em cores Para atender varejo Então ela vai nas lojas E... Como que é, Gi? Daí tipo... Você chega lá na loja e faz uma parceria Isso, eu faço a parceria Conta como você começou Porque eu acho que as meninas vão ter curiosidade em saber Tá Então... No começo a gente fala Ah, eu sou postura de imagem Você já viu falar em comoração pessoal? Ah, não, não sei Aí você faz Já vendo o seu peixe pra... Pra dúvida da loja Tá? Ah, a senhora não tem Então, você já vende pra dela Tá fazendo Nossa, que legal Vou querer na minha loja Então tá vendo? Aí... Conforme loja Ela faz sorteio Ou... Ou escolhe uma cliente Pra presentear Pra presentear Sabe? Aquelas que são mais... Que gastam mais Então foi assim que eu fui começando E... Esse ano deu certo Eu tenho várias parcerias em lojas Assim... Até tem um caso bem legal Pode compartilhar Tem que compartilhar Então... Chegar uma... Cliente lá E... Uma pessoa super séria Executiva E tal E... Também... Sempre no neutro Tudo no neutro E a gente... Ondeava coisas Ondeava coisas Até a parte do trabalho E... Então daí fizemos esse... Teste de cores Só que o dia assim Tava bem bonito Daqui a pouco aquela chuvinha de Curitiba Cadê minha luz? Ai... O que que é dentro? A gente colocou a frente Pertinho da porta Pensa... Eu e a... A dona da loja também é consultora Lá nós Fazendo teste Opa! Olha lá que legal Gente... Você viu quando eu falo das parcerias A dona da loja também formada em consultoria E a Gi fez uma parceria com ela Então juntas Elas desenvolveram um trabalho Sim... E ela também fez o curso aqui na JB Então não tem esse Richard Esse racha Ai... Eu quero ser... Não... A gente virou amiga Juntou forças, né? E com certeza Sim... E ela sabia Já que eu era consultora Eu indiquei Ela já tinha conhecido O teu médico A gente vai fazer o curso Não pode fazer Ela fez esse ano E deu tudo certo Então hoje é uma parceria Aí perto da porta A gente fez lá Eu tenho uma peça de cores E depois nós... Depois desse aí a gente analisa Fica ali uma meia hora analisando Ela fica olhando a loja Conhecendo a loja Aí a gente já dá um... Um diagnóstico Um diagnóstico Aí após isso Eu entro nos looks Aí conforme as cores ali Eu vou montando O diagnóstico A gente vai montando os looks E ela vai... Se descobrindo Aí foi muito alemão Que ela ficou muito feliz Com a paleta Das cores E também Dos looks Que ela nunca imaginou Que eu ia usar um amarelo Você vê? É tipo uma consultoria rápida Vamos dizer Expressa E eu tenho certeza Que se ela ainda não contratou Agir pro pacote completo Vai contratar Vai É... O que a... A dona da loja falou Olha, eu acho que essa aí A gente já fechou, né? Vamos fazer isso completo É... E se você ainda não quiser Porque por exemplo Ah, não, daí digamos A tua agenda em 2019 Tá lotada Que você faz esse trabalho Especializado em cores No varejo Às vezes você pode ter Uma terceira parceira E você indicar Pra quem vai fazer o armário Por exemplo Sim, né? Não é o que você gosta Eu não... Nesse longo, né? Meu trajeto, ó Nesse projeto Eu... Vi que não gostei Do armário, entendeu? Então você pode Por uma outra pessoa Que vai fazer... Sim, já tem gente que gosta Nossa, tem amigas já que fizeram o curso E que adoram Então a gente... Ela focou É isso, né? A gente tem que... Sempre fazer o network Com as outras consultoras E falar O que você gosta? O que você não gosta? Tô carizinhas, né? Isso mesmo Pra vocês crescerem juntas Gi, e daí você falando então De também unir forças Com outras consultoras E a gente tava conversando Você me contou sobre um projeto Que você tem com outras consultoras Sim, nós temos um projeto Eu, a Vânia e a Criscia Que a gente ano que vem Vamos abordar vários temas Em workshops Então veja Três especialistas se uniram Cada uma na sua área E vão juntas Realizar um workshop Gente, as três juntas Ganham muito mais força Do que às vezes você Sozinha começar um trabalho Realizar palestras Então unindo as forças Elas juntas vão chegar Muito mais rápido Ao objetivo delas Isso Gi, se você tiver que deixar uma mensagem Para as que estão começando Para as consultoras Que estão assistindo a gente Que mensagem que você deixaria? Então, Luiz Acho que a princípio É ter persistência Porque nada vem assim Não cai do céu Não cai do céu Você tem que ir lá 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 Você levou vários nãos também Vários nãos Eu, no primeiro ano do curso Eu ficava com os paninhos Aqui embaixo E ia viajar Vamos lá Você já fez o seu teste de coisa Nossa, eu sei que eu fiz mais 50 Numa viagem que eu fui Para a casa do interior Nossa, que lindo Eu não compro uma obesidade Ficou, treinou É, você tem que treinar os olhos E ser persistente É isso aí, gente Então, ó Persistência e muito treino Então, esse foi o nosso café com estilo Gi Obrigada mais uma vez pela participação Vou fazer o nosso brinde final Então, nosso brinde final Tchim, tchim, Gi Obrigada Beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau